Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Weasley. Dessa vez vamos falar sobre o novo álbum de Vitor Fernandes, intitulado como Diferente de Tudo. Várias pessoas estavam pedindo pra mim fazer e hoje chegou o grande dia. Mas antes do meu dia, o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que eu postar aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e várias coisas mais aí, beleza? E hoje vamos falar sobre o novo lançamento de Vitor Fernandes, que vem chamando bastante atenção nas redes sociais. Várias pessoas, como eu falei anteriormente, estavam me pedindo para mim falar sobre esse novo lançamento. E uma das coisas que vem mais chamando atenção é uma regravação dele e uma música que é versão onde as pessoas estão pensando que vai dar problema e a mesma coisa que deu com a música Coração Cachorro de Avni Vini, Matheus Fernandes. Calma, gente, não são todas as músicas que vai chegar ao mesmo patamar da música Coração Cachorro. Nem todas as músicas vão dar problemas, beleza? Então, vamos falar sobre o novo lançamento de Vitor Fernandes, que com certeza aí é um álbum que é divisor de águas na carreira do cantor. Nesse novo lançamento de Vitor Fernandes, ele veio muito diferente de tudo que ele já tinha lançado nos tempos anteriores. Como o próprio título do disco já diz logo, diferente de tudo. Enquanto várias pessoas estão indo para o lado de um mercado, Vitor Fernandes resolveu se inovar e vir para outro lado. Como assim, Emerson Isley? Como vocês sabem, hoje o que está girando aí nas redes sociais, mais precisamente no cenário da música nordestina, seja ele qual gênero for, é os cantores fazer músicas pensando ali no TikTok em fazer as dancinhas e é algo que está dando retorno. Então, quando está dando retorno, todo mundo vai para um lado. Mas é assim, rapaziada, quando todo mundo está indo fazendo a mesma coisa, é muito simples de as coisas saturar muito rápido. E Vitor Fernandes, desde que, quando ele surgiu aí para o mercado do Piseiro, ele sempre teve o seu diferencial, que é o quê? O seu ritmo, a sua voz e, sem sombra de dúvidas, é o seu repertório. Porque se tem um cantor de Piseiro hoje que já tem o seu público certo, já tem o seu público alto, já faz aquelas músicas ali, sabendo que vai dar um tipo de retorno, é Vitor Fernandes. Porque é muito difícil você ver ele ser aquele cantor de modinha, de estar lançando música, tipo... Não é que dancinha seja modinha, gente, mas todo mundo sabe que dança já está saturando muito. Então, assim, desde quando o Vitor Fernandes surgiu, ele surgiu ali com as músicas românticas e, de lá para cá, ele não mudou radicalmente, ou seja, só fez aprimorar cada vez mais. E, por isso, ele tem o seu diferencial. Desde quando eu comecei a falar sobre Piseiro, eu sempre falei que Vitor Fernandes é um dos cantores, assim, que eu gosto pra caramba. E eu acho que ele tem muita diferença de vários outros cantores. É muito difícil você ver uma música tocando ali e você... Porra, quem é esse cantor que está tocando? É Vitor Fernandes ou é outro cantor? Cara, isso aí raramente vai acontecer, porque quando você vê tocando, você já sabe já que é Vitor Fernandes. Esse novo álbum teve algumas diferenças do seu álbum anterior, que fez bastante sucesso com a música Acaso e outras músicas. Como vocês sabem, daquele álbum anterior, ele lançou um projeto audiovisual. Eu não sei se ele vai lançar nesse aqui. Talvez seja por isso que as músicas não viralizaram tanto ainda como viralizou no álbum anterior. Como vocês sabem, as músicas aí pegaram milhões de visualizações. E, sem sombra de dúvidas, deixou o Vitor Fernandes bastante conhecido em todo o cenário nacional. Nesse novo álbum ainda, as coisas estão encaminhando devagar. Isso é sinal muito bom, porque assim, quando as coisas sobem muito rápido, assim, bum, é sinal também que vai saturar muito rápido. Então, assim, é naquele passo ali da tartaruga que as coisas vão adiantando. E a primeira música de Vitor Fernandes, que sem sombra de dúvidas aí, ele aumentou um pouco do ritmo e que vem chamando bastante atenção, é a música Saudade e Solidão. Para vocês que não sabem, essa música é uma versão e já foi gravada anteriormente pelo cantor Garotinho do Forró. Ele gravou até um videoclipe, a música viralizou na voz dele. Porém, na voz de Vitor Fernandes, a música está viralizando muito mais ainda. Eu vou mostrar um trechinho dela na voz do cantor Garotinho do Forró e, posteriormente, eu vou deixar um trechinho para vocês verem na voz de Vitor Fernandes. Pois é, rapaziada, para vocês que não sabem, essa música também é uma versão do cantor Phil Collins. Eu acho que o nome dele é esse aí. É essa música também que já fez bastante sucesso há vários anos atrás e agora, como está nessa onda de vários cantores de forró... Agora não, né? Eu acho que desde sempre os cantores já fizeram bastante versões e Vitor Fernandes também entrou nessa aí e regravou essa música. E a outra faixa que, sem sombra de dúvidas, é o carro-chefe desse novo álbum de Vitor Fernandes é a música Será Que Dá Certo, em parceria do cantor João Gomes. Está aí uma das músicas que, na minha concepção, se vir um videoclipe dela, ela vai viralizar bastante. A música, ela não é lá uma daquelas músicas top das tops das tops, mas é uma música que chama bastante atenção. E, afinal, ela está na voz de dois dos, digamos que um dos maiores cantores de forró romântico da atualidade, que é Vitor Fernandes e João Gomes. João Gomes está vivendo um momento bastante brilhante na sua carreira. Vitor Fernandes também está bem pra caramba. Então, assim, eu acho que se essa música ser mais trabalhada, com certeza, ela vai viralizar bastante. E é uma das músicas aí que as pessoas estão gostando bastante, porque eu estou vendo várias pessoas comentando sobre ela. Enfim, eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês. Será Que Dá Certo, Ficar Sem Desapegar, Mesmo Pra... Outra música que vem me chamando bastante atenção, que eu gostei pra caramba na voa de Vitor Fernandes, não falando mal das outras músicas, mas dessa aí, particularmente, eu gostei bastante, que é a música Quando a Chua Passar. Essa faixa já foi gravada pela cantora Ivete Sangalo entre os anos 2006 para 2007, onde ela fez um grande sucesso em todo o cenário nacional. Eu, meus, particularmente, cresci ali ouvindo Ivete Sangalo. Confesso que, hoje em dia, não ouço muito mais, cara. Mas, enfim, o que interessa é que Vitor Fernandes reagravou essa música e, na sua voz, ela ficou muito top. Eu vou mostrar um trechinho dela aqui pra vocês. Quando a chuva passar, quando o tempo abre... Pois é, rapaziada, eu peguei esse videoclipe lá no perfil de Vitor Fernandes, porque eu não vou deixar a música aqui, porque geralmente dá de letras autorais. Vitor Fernandes reagravou essa música. Pra mim, foi uma grande surpresa ao ver essa música em seu repertório. Ela que já foi gravada aí pela dupla Bruno e Marrone, se não me engano, também já foi gravada por Paula Fernandes, por Mumuzinho e vários outros cantores, que, sem sombra de dúvidas, ela já virou um clássico nacional. E Vitor Fernandes, que eu acho que ele viveu a maior parte da sua infância ouvindo essas músicas, porque, tipo, Vitor Fernandes... Aí a galera aí, eu acho que Vitor Fernandes sempre tem um pezinho ali da Bahia e tal. Então, assim, velho, eu acho que essa música aí ficou muito top em sua voz e eu gostei pra caramba. Eu gosto de ver quando os cantores, eles não esquecem aquelas raízes, aquelas músicas antigas que fizeram bastante sucesso, embora se muito novo. Eu gosto muito das músicas antigas. Então, essa música que Vitor Fernandes gravou quando a chuva passar, eu gostei demais e, sem sombra de dúvidas, aí ela foi minha grande surpresa. Mas, no mais, a música aí que eu acho que vai viralizar mesmo é a música dele em parceria de João Gomes. Eu mesmo, particularmente, tá, gente? Eu... se fosse, assim, pra me escolher esse álbum de Vitor Fernandes e o outro anterior da... que ele estourou aí com várias músicas, eu escolheria o anterior porque eu achei que o de lá teve mais músicas mais românticas, o repertório parece que foi muito mais melhor que esse. Eu não sei porque eu não ouvi o CD várias vezes ainda, outros a gente vai ouvindo, 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 ouvindo e acaba que vai gostando. Possa ser que daqui pra frente ainda eu mude minha opinião sobre esse álbum, mas eu acho que o anterior saiu um pouco melhor. Mas, enfim, rapaziada, esse é um simples comentário de um... um cara criando o canal do nada aí. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Qual dos dois álbuns você achou melhor? O álbum de Vitor Fernandes anterior ou este que ele está fazendo sucesso? Diferente de tudo como ele se auto-intitulou esse álbum? Deixa aqui embaixo o seu comentário, ele é muito importante. Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje reagindo a esse novo CD de Vitor Fernandes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é só se inscrever aqui no nosso canal e assistir os videozinhos que estão aparecendo aqui na tela porque eles são muito interessantes e com certeza você vai gostar demais. Tamo junto, um abraço e até qualquer momento. Tchau.